Olá, minhas queridas, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que sejam todos bem. Eu hoje vou mostrar um macarrão, gente, vou fazer um vídeo aqui com o macarrão, vou mostrar para vocês. Olha, pessoal, uma colher mais ou menos de margarina. Gente, vocês sabem que a gente pode tirar... Não dá, filho, vai fazer sujeira. Ó, pessoal, o caro tudo é pouquinho. Ó, não é muito macarrão, viu? Ó. Ó, mas eu sou cabeçuda. Inventa eu ligar o fogo, eu não tinha ligado o fogo, sabia, gente? Show, gente. Atrasa a minha vida, né? Ó, deixa derreter a margarina. Vamos achar. Aqui. Olha aqui, meus amores, a cebola fritando. Hum, cheirinho bom de cebola. Agora, eu vou colocar... Aqui é alho poró e eu cortei as rodelinhas, viu, gente? Eu ia fazer uma torta, mas aí o pessoal não quis que eu fazesse torta, que engorda muito, então eu tô fazendo o macarrão. E engorda também, mas aí é um almoço, né, gente? Aí, ó. Aí eu vou empurrar bem o alho poró. E aí, ó. Olha aí, ó, bem. Olha, pessoal, safabou. Olha aí, ó, bem. Olha, pessoal, safabou. Olha, gente, aqui tá o macarrão. Vou colocar aqui. Vou misturar tudo, viu, gente? Creme de leite. É um queijo parmesão, viu, gente? Queijo parmesão. O sal, viu, gente? O sal. Pessoal, não presta de bom. Que delícia. Pessoal, não presta de bom. Gente, olha o meu... Pera aí, deixa eu tirar esse fio aqui. Porque ele tá muito feio, vocês viram. Gente, olha o meu macarrão. Pensa uma delícia, gente. O queijo tá derretendo. Tá maravilhoso. O ai poró dá um sabor especial. Gente, não sei se é porque eu estou acostumada a comer essas coisas, né? Mas dá um sabor especial. Agora eu vou tirar fora. Gente, vamos almoçar? Servido, pessoal. Servido. Tá aqui. Vou mostrar no meu prato. O alho poró. Agora eu vou mostrar. Se vocês gostarem do meu vídeo, dá um... Sônia. Sônia. Vá. Vá. Obrigado.